Ah, mortas-vivas! Uma peneca toda parecida com mim Uma princesa abenada com a cara encarrilhada e que saia p'o envio Já tô tonta com o intro da porta p'a balhar E até tô p'na viver como for p'a me ensaiar Já não vou p'a outra banda, já não largo o carnaval Quem quiser cagar a bossa como vou p'a banda infernal Já tô tonta com o intro da porta p'a balhar E até tô p'na viver como for p'a me ensaiar Já não vou p'a outra banda, já não largo o carnaval Quem quiser cagar a bossa como vou p'a banda infernal Encontrei a Nha Gamela, pus-me a conversa com ela Pa' viver roupa dentro Não sabia o que fazer, só lhe aprecia morrer Desculpei o tratado Andei, que isso é quimeca, até que achei uma peneca toda parecida com mim Uma princesa abenada com a cara encarrilhada e que saia p'o envio Já tô tonta com o intro da porta p'a balhar E até tô p'na viver como for p'a me ensaiar Já não vou p'a outra banda, já não largo o carnaval Quem quiser cagar a bossa como vou p'a banda infernal Já tô tonta com o intro da porta p'a balhar E até tô p'na viver como for p'a me ensaiar Já não vou p'a outra banda, já não largo o carnaval Quem quiser cagar a bossa como vou p'a banda infernal Já estou tonta com a intruda morta para bailar E tento para não viver quando for para me ensaiar Já não vou para outra banda, já não largo o carnaval Quem quiser que agarre a bossa, vou para a banda infernal Já estou tonta com a intruda morta para bailar E tento para não viver quando for para me ensaiar Já não vou para outra banda, já não largo o carnaval Quem quiser que agarre a bossa, vou para a banda infernal Oh, boa amiga, como é que tu me redes? Ah, é só para depois de intrude Ah, pariga, então tu já me redes e não sabes Ah, pariga, então eu vou para a banda infernal